Oi galera, tudo bom? Hoje eu vou trazer aqui pra vocês a caixa da Jequiti. Eu vou começar a vender a Jequiti pra vocês, pra estar testando os produtos. E assim, tá dando um feedback legal pra vocês, de produtos que são legais, que não é tão legal. Então, hoje eu vou abrir minha caixa, que eu já abri, claro. E o que veio nela? Veio esse perfume da Fantasy, que eu pedi pra mim, que é lançamento. Veio esse daqui também, que acho que foi uma cliente que pediu, que é uma colônia. Veio um sabonete, eu desperto. Veio esse creme de limpeza, com depantol, esfoliante. Veio as revistas, que é da Semente e a revista que vai entrar, da próxima campanha. Veio esse creme hidratante intensivo, papel seca de manteiga de carité. Tudo que é relacionado à manteiga de carité é muito bom. Veio essa amostrinha pra mim. Veio esse perfuminho também, que é muito gostosinho esses perfumes e é tipo, 10 reais, é muito barato. Veio um batom que eu pedi e fez os folhetos explicativos e os folhetos do Roda Roda e esses daqui. Eu não pedi o kit inicial, tá? Eu não quis o kit inicial, então veio esse que eu pedi. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei e compartilhe com as amigas. E logo, logo vou estar fazendo a resenha dos produtos, ok? Beijo grande, tchau, tchau!